Música Mais um programa Visita na TV e hoje temos um convidado que é daqui da nossa cidade, mas está aí vagando por outros estados e ele vai contar sua história, é uma pessoa envolvida com literatura, então o nosso papo hoje é sobre livros. Música Bem, quero agradecer primeiro a sua presença, Luiz Alberto Mantovani que está aqui, escritor, veio aqui mostrar o seu livro e falar um pouquinho dessa sua trajetória. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Primeiro lugar, gostei muito do projeto de vocês e amo esse Sorocaba, metade do meu coração fica em Sorocaba, metade do meu coração fica no Espírito Santo. Estou muito feliz falando do meu livro, como que ele surgiu. Como surgiu? O meu livro surgiu através de um laboratório de literatura, de criação literária, feito pelo professor Paulo Roberto Sodré, na própria Universidade Federal. Então eu procurei mesclar a literatura com a minha ida para o Espírito Santo, mas especificamente Vila Velha. Então, como que surgiu? Você já está lá em Vila Velha há quanto tempo? Eu estou em Vila Velha desde agosto de 2006. Ah, já faz um bom tempo. Desde agosto de 2006 foi quando eu exonerei, eu trabalhei em uma instituição pública durante 18 anos. Só 18 anos? Só 18 anos. Uma delícia, deve ter assim, né? Sem comentários. Só 18 anos, 18 anos e 4 meses. Pedi licença não remunerada, por quê? Porque a minha família, por parte de esposa, ela é a capixaba. Então eu deixei tudo justamente para construir uma família. Em outro estado, em outra realidade. Exatamente. E tudo surgiu através da minha vivência literária, uma coisa que eu gostei desde a minha infância. Eu escrevo desde os meus 12 anos. E era o meu sonho escrever um livro que contasse a minha história, mas eu não sabia como. E através desse laboratório de criação literária, que nós temos que fazer, explicar um pouco como funciona esse laboratório. Esse laboratório é um laboratório feito para escritores, prevalece em poucos, porque cada um tem que contar, fazer, escrever o esboço de um livro. E eu não tinha um sonho lá atrás, um sonho lá atrás desde os meus 12 anos. Então esse sonho, ele foi construído nesse laboratório, onde eu procurei contar a minha ida para o estado do Espírito Santo, para a Vila Velha. Depois, as máximas e mínimas surgiram no laboratório e a carta. Eu não digo que é um livro autobiográfico. Eu falo que é um livro de autoajuda para aquelas pessoas que querem, que sonham, almejam voar, mas não conseguem voar porque têm medo. E o medo... O medo bloqueia tudo, né? Tudo, na verdade. Então surgiu, assim, essa ideia do livro e recursos próprios, é bom falar. É, então, isso é uma pergunta, porque fazer cultura, a gente que vive com cultura sabe disso, no Brasil, mexer com literatura é difícil. É difícil e a parte financeira é complicadíssima, né? Exatamente. Nós temos hoje leis de incentivo à cultura, por exemplo, incentivo à cultura, eu digo não só em leis municipais ou estaduais, inclusive as leis federais. No caso da Petrobras, que ela financia projetos como cinema, teatro, obras literárias. Só que, falando em cultura... É tão difícil. É muito difícil. Então eu preferi lançar do meu bolso com recursos próprios, por quê? Porque é muito mais significativo para o escritor. Quando ele lança um livro com recursos próprios, ele pode fazer um trabalho de... Eu não digo de caridade, né? De solidariedade. Porque eu não almejei, não. É importante falar, eu posso falar. Eu acho que isso é muito importante. Que você, quando escreve um livro... O meu livro não é um best-seller, não. Mas é um livro que pode ajudar muito as pessoas. Então foi nessa intenção que eu escrevi. Escrevi não pensando em ganhar dinheiro, não. O reconhecimento do trabalho é importante. Com certeza. Reconhecimento do trabalho é importante. Mas o ato de você poder ajudar uma pessoa, dando um livro de presente. Porque o livro, para mim, ele tem que ser uma troca. Tem que circular, né? Tem que circular na mão de muitos. Muitos. Você recebe um livro, eu já tinha ganhado, já tive contato com o Matovani. Já recebi, já tem outras pessoas lendo. Então acho que isso é importante. A gente ficar bonitinho lá na estante e não passa para frente, né? Cultura é isso. Você trabalhar com cultura é você querer galgar passos além... Porque escrever faz você voar. É ficção. É ficção e realidade. O meu livro, ele é a ficção, é a realidade. Enquanto muitos estiverem lendo... Isso que é importante frisar, sabe, Sibé? É você vivenciar, você lendo a minha história, você vai vivenciar os momentos que eu vivi. É isso que eu gosto de ver o leitor. O leitor, ele tem que vivenciar esses momentos, que às vezes esse medo que eu falei lá atrás, entendeu? Ele lendo, ele pode, sei lá, perder esse medo. Falando em medo, qual foi o seu maior medo para você sair? Você, Sorocaba, a gente trabalhou 18 anos no serviço público, que é coisa que muita gente está atrás hoje pela estabilidade financeira e estabilidade de trabalho e de repente cansou ou teve alguma inspiração, algo fora o amor, claro, que também tem a exposta e uma história de amor, mas que vocês vão saber no livro, não vou ficar adiantando nada aqui, né? E aí qual foi o maior medo que você avaliou? Teve um maior medo nessa história de sair de Sorocaba, mudar de estado, estudar em outra faculdade, fazer outro curso? Tive, tive vários medos. Vários medos. Vários medos. Aqueles que destacam. É, os medos que, por exemplo, quando eu conto no livro, porque o livro ele significa, aí é importante, até respondendo já a sua pergunta, esse, quando, na capa do livro, você vê o avião decolando, decolando para a esperança, ele pousando também para uma nova esperança, para um novo recomeço. Esse novo recomeço gera um medo. Por quê? Porque o Espírito Santo é um estado, todos os estados, eles têm uma cultura. O Espírito Santo é uma cultura diferente. A cultura capixava na cultura paulista. Entendeu? Então, o medo do recomeço, como que eu ia enfrentar? Eu trabalhei com setor público, 18 anos, exonerando, recomeçando a minha vida. É, como? Meu Deus, e agora? Entendeu? O que eu vou fazer? Vou estudar. Mas eu vou estudar para entrar onde? Realizar um sonho de entrar na federal, que sempre foi o meu sonho. Isso também é uma coisa que também é importante a falar. Foi uma conquista. Foi uma conquista grande. Então, o medo de quê? De recomeço, de enfrentar uma nova cultura. Você não adianta, você de uma seta fora, no início você é discriminado, porque você vem de um outro estado. Eu não sei até que ponto isso também é errado. Por quê? Porque eles valorizam a cultura deles. Então, eu, como paulista, era uma pessoa nova. É você que tem que se integrar ali, né? Que se integrar. Então, o meu maior medo foi de enfrentar esse recomeço, essa... E agora o que eu vou fazer? Mas as coisas vão acontecendo. Os medos vão sumindo, as coisas vão surgindo, os amigos vão vindo, entendeu? Vão ajudando também. E foi... Eu galguei esses passos, que não foi fácil. Foi, mais ou menos, início, assim, um ano e oito meses, assim, para eu realmente me adaptar, para eu me sentir capixaba. Hoje eu já sou um cidadão capixaba. Agora ele vem de turismo em Serocaba, só passeio, né? Só passeio, só passeio. É porque está lá, tem sua vida estruturada, já. Inclusive, tem uma conquista recente agora da sua enteada, passou na faculdade federal também. Muito bacana. Então, vários acontecimentos, vários recomeços, né? Vários recomeços, né? É importante isso, né? O Instituto Federal, porque a minha filha, ela... Só corrigindo que ela passou no Instituto Federal, que ela vai fazer o segundo ensino médio totalmente. Ah, Instituto Federal, olha só, está vendo? Mas vai chegar o IMEA dela também é a FEDERA. Até porque nós estávamos falando de ensino, né? Exatamente. Então, ensino é outro... E a área é diferente, né, Sibélia? Pois é. Porque eu na área de letras, a minha filha na área de... Ela é minha enteada, claro, mas tem um filho de coração, de administração, minha esposa pedagoga, enfim. Mas é uma família maravilhosa, devo tudo à minha família de lá, à minha sogra, enfim. Na verdade, todas as pessoas de lá. E a minha família de cá. É aquilo que eu falo, é metade do coração paulista, sorocabano. Sorocabano, sorocabano, né? Adoro, amo sorocabano e metade do coração. O coração vira velhense. A gente tem várias histórias, a gente estudou isso aqui. A gente fez um ano de jornalismo juntos, na primeira turma da noite da Uniso, que é onde eu sou formada, e a gente fez muita amizade, mas antes disso ele ainda foi aluno do meu pai. Então tem uma história muito legal, assim, acaba tendo uma história de amizade e uma história profissional juntos, porque divide as mesmas coisas. Está me incentivando a escrever um livro aqui, vou ver como é que faz esse laboratório, porque não tenho a mínima ideia. A Sibeli tem tanto assunto, a gente fala tanto, é tanta história para a gente contar que dá para escrever uma enciclopédia. Olha, meu Deus. E fala uma coisa, qual é agora o seu próximo passo, o seu próximo projeto? Você já está aí na cabeça com algumas coisas na área literária, até porque você já se formou, já está tudo encaminhado nesse sentido. O que vem pela frente? Olha, Sibeli, agora, eu creio que agora, início de 2014, eu lanço o meu próximo livro, claro que o lançamento também vai ser aqui, eu não sei se... Importantíssimo, já foi lançado aqui esse também. Esse recomeço aqui, foi lançado lá, mas eu sempre procuro, eu tenho uma coisa comigo, assim, que o primeiro lançamento tem que ser em Sarokaba, porque é a cidade de nascimento, né? E esse livro, eu só resumi rápido, que ele foi lançado, era um sonho que eu tinha, ele foi lançado no bairro onde eu nasci, no shopping onde eu nem sabia que existia, hoje existe, que é o Shopping Village, na Livraria Nobel, que eu queria agradecer também, quando eu lancei o livro, isso foi muito, foi muito gentil comigo. E eu tive já, naquele momento do lançamento, já começou a surgir um outro projeto, e qual vai ser isso para o outro projeto? O nome do livro, já vou te adiantar, não tem problema. Isso, eu quero novidades. É, não tem problema, o nome do livro é Sonhos Ímpicos, e o sonho que vai ter me amenteado na capa do livro, na contracapa, porque eu falo de sonhos e eu não sei ainda, não posso adiantar a capa, porque a capa ainda já está em desenvolvimento, está sendo desenhada. É um livro muito legal, por quê? Porque eu readaptei todas as coisas que eu escrevia desde quando eu era criança. Nossa, que legal. Eu fiz essa readaptação, então é um livro, esse negócio de poema está muito batido, entendeu? Eu não gosto, assim, acho importante, poeta, poesia é uma coisa maravilhosa, mas ele vai ser um livro de poemas e de artigos. Artigos e poemas readaptados, por quê? Porque aquilo estava engavetado. E nós, quando escrevemos, não podemos, nós temos que publicar, né? Nós temos que escrever. É, livros eles têm que ser, por mais dificuldade, por mais caro que seja, às vezes, por editora que não pega, enfim, por recursos próprios, você tem que fazer os outros, os leitores, ficarem sabendo do seu trabalho. A gente, não só como profissional, como professor, não precisa ler, precisa estar, sabe? O brasileiro tem que aumentar esse hábito, né? Vem aumentando com o passar do ano, então o nosso papel aqui também é incentivar a leitura, então escreva mais mesmo, porque a gente quer mais livro no mercado. Com certeza. E estou também, eu tenho vários projetos, né? que é um, como eu sou professor benigno, é uma área super nova, e é importante divulgar o trabalho meu, e aí, porque entra a solidariedade, enfim, de você querer ajudar, que eu sou professor benigno em letras, literatura, e professor de libras. Então, o projeto que eu tenho é escrever, é publicar o meu trabalho de científico na área de libras também, que é a língua brasileira de sinais. Nossa, fantástico. Entendeu? Então, sei se é um outro projeto também que ele já está em andamento, mas não sei quando eu vou publicar, não. Publicá-lo, né? Tá bom, nós vamos ficar aguardando, eu quero te agradecer, você veio para Sorocaba, passou da outra vez, a gente já se encontrou uma outra vez, não deu tempo de a gente fazer esse bate-papo aqui, que não é uma entrevista, é um bate-papo. Aliás, a gente ficou batendo umas três horas de papo antes. É, foi muito gostoso, bom retorno à vitória, sempre que tiver projetos novos, a gente está em contato aí, manda para a gente, e a gente está aqui em Redimentos da Cultura, para você deixar seu recado para os internautas. Eu agradeço, mais uma vez, pelo convite, pela Sibéria, essa pessoa maravilhosa, que eu adoro pra caramba, uma grande amiga, e que vocês passem a ajudar, na verdade, porque eu acho que todo projeto, toda ONG, ela precisa de ajuda, ela precisa de recursos, e que para vocês leitores, que não só leiam o meu livro, mas também ajudem esse projeto, que é um projeto muito, você ajudar as pessoas, é uma coisa que gratifica muito a gente. Com certeza. É isso, eu agradeço demais o convite. Obrigado. Está aqui o livro, Recomeço, está vendo aí, quem quiser tem os contatos aí, vamos deixar aí no GC os contatos do Luiz Alberto Mantovani, e você pode adquirir o livro, fazer contato com ele, alguma coisa pode falar com a gente também, a gente tem essa linha direta aí com ele, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência, e nós voltamos com mais novidades daqui a pouquinho. Até mais. Tchau. 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 Tchau.